MÚSICA MÚSICA Muito, muito bom dia, muito bom dia. Começando mais um meu, seu nosso pensiore nessa sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Bom dia para você que está ao vivo comigo, bom dia para você que está assistindo em outro dia, outro horário. Muito bom. Sextou em produção? É, sextamos. Já estamos no dia 10 de março, rapaz, que coisa, como passa rápido o tempo, hein? Muito bom. E hoje chegamos no capítulo 10 também de Eclesiastes. Me manda aquele bom dia, super bacana, super especial. Me fala a cidade de onde você está falando. Deixa seu like, estou pegando no pé do like, você viu, né? Like e inscrição. Tem muita gente aqui que assiste e não se compromete. Tem que ter compromisso, meu irmão. Ou é aluno do pensiore ou não é. Clica aí no se inscrever no canal, deixa o like. E algumas vezes o YouTube desativa o Todas as Notificações. Ele faz atualizações lá. Sempre confere se o Todas as Notificações estão ativadas no seu canal. Isso é muito importante para você receber todos os alertas de tudo que a gente faz aqui no canal para não perder nada. A gente faz um menu bem recheado para você ter realmente uma experiência com Deus desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Hora que melhora, clamor da madrugada, pensiore, sermão, motivacional, shorts. Então é muito conteúdo aqui no canal. Tudo para você crescer em Deus, na palavra e na presença. Hoje a gente vai falar do capítulo 10 de Eclesiastes. Está acabando, hein? Foto 10, 11 e 12. E aí fechamos o livro inteiro de Eclesiastes. Se a gente voltar a fazer uma série de novo de Eclesiastes, não tem problema. A gente vai falar tudo de novo. Certo? Tudo de novo. Então por quê? Porque a palavra se renova? Toda manhã. Cada manhã. Beleza? Vamos lá então o capítulo 10. O capítulo 10 eu dei o nome de Seja Temente a Deus. Salomão vai começar a falar algumas consequências da loucura e que ela é responsável pela maioria dos males. Quem anda de forma doida, maluca, irresponsável, paga preço. Enquanto o sábio está inclinado para o bem, o coração do louco conduz para caminhos tortuosos, caminhos ruins. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a loucura que remete muitas autoridades e que Deus nos ensina a ter calma, a buscar e também falar um pouquinho sobre se você pode fazer acordos para pacificar guerras, acordos para trazer um tempo de paz. Você deveria fazer. Na nossa vida aqui, gente, nada é permanente. Então a gente deve nos esforçar para alimentar o que é eterno e não ficar se matando aí com essa questão terrena. Eu vou dividir o estudo em alguns blocos aqui. Mais precisamente, quatro blocos do Eclesiastes 10. O versículo 1 ao 3, o bloco Vantagens da Sabedoria. O segundo bloco, o bloco 2, do versículo 4 até o 11, deveres dos príncipes e súditos, ou seja, de quem manda e de quem obedece. O capítulo 10, do versículo 12 ao 15, o desprezo da loucura. E o último bloco do capítulo 10, do versículo 16 ao 20, conselhos. Muita atenção, o capítulo 10 de Eclesiastes é sensacional. Então o primeiro bloco do versículo 1 ao 3 fala assim, Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Verso 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então, uma mosca produz mau cheiro e estraga o perfume. É a mesma coisa que um louco falando numa conversa, que uma reunião conduzida por um tolo. Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. É isso que o Salomão está falando. Olha, você pode ter um grupo de pessoas inteligentes. Tiver um sem noção lá no meio, a reunião fica estragada por causa do sem noção. Você está tendo uma boa discussão. Tem um idiota lá falando groselha. Ele vai chamar mais atenção. O que o Salomão está falando é que, infelizmente, a loucura reverbera mais do que a honra e a sensatez. Então, você não pode, de alguma forma, ficar dizendo assim, Ah, não vale a pena ser sábio, porque quem leva fama, quem aparece, é sempre o malucão, o doidão. Ei, isso é normal. Infelizmente, o ser humano tem uma propensão, desde o pecado, de guardar o lixo e jogar o ouro fora. A gente, infelizmente, dá muito mais valor para a maldade, para a burrice, para o lado sem noção, do que para a inteligência, para a sabedoria e para a honra. Então, existem vantagens, vantagens da sabedoria. E o coração do sábio se inclina para o bem, enquanto o coração do tolo para o mal. Como é que eu sei onde tem sabedoria e onde não tem sabedoria? Pelo caráter. Pessoas sábias têm um bom caráter, não devolvem na mesma moeda. Não guardam rancor, não gastam seu tempo se vingando dos idiotas que aparecem pelo caminho. Quando a Capetolândia se levanta, o sábio não muda o seu bom trabalho para tentar devolver na mesma moeda do tolo. Porque a moeda do tolo é uma moeda suja, é uma moeda corrupta, é uma moeda maldita. Então, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você deixa de ser sábio porque você cai na armadilha daqueles que te provocam. Você desce ao mesmo nível da tolice e a sabedoria é marcada pelo coração. Mesmo quando anda no caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Agora sim, tolo é tolo. Todo mundo vai olhar e vai dizer que é um tolo, é um tonto. Qual é a leitura que as pessoas têm das suas decisões? Quando você está no trabalho, você é chamado para reuniões importantes, as pessoas normalmente olham para você como alguém centrado, capaz de dar bons conselhos, boas direções. É importante entender, porque nós muitas vezes temos uma elevada imagem sobre nós mesmos que, na verdade, ela não representa o que é a realidade da vida. As pessoas olham para nós e nos veem como pessoas ruins, porque não temos boas atitudes, mas a gente tem um apreço muito grande por si mesmo. Eu já vi muita testa oleosa se achar a mente brilhante. Muita, mas muita mesmo. O que tem de pele oleosa se achando a mente brilhante, testa oleosa se achando a mente brilhante, não está escrito no GB. Certo, produção? Agora vem o segundo bloco, do 4 ao 11. Eu vou dar o nome desse bloco de deveres dos príncipes e dos súditos. Fala assim, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, se um governante, alguém se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Então, tomou uma bronca, foi prejudicado, mantém o seu posto, porque a tua raiva vai fazer você tentar o quê? Sair fora. E algumas vezes você não mede as consequências. Você já está ruim tomando uma bronca, você não percebe. Imagine você, além de não tomar bronca, vai perder dinheiro. Há outro mal que vi debaixo do sol. Vamos lá. Versículo 5. Há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro contido pelos que governam. Vou ler de novo, então. É que aqui o grifei fica... Versículo 5. Há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos menores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com elas se ferirá. Quem racha... Quem o quê? Racha lenha. Há. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria. Asegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Então, aqui Salomão está dando uma série de instruções. A primeira delas é que se você tem um conflito com a pessoa que está sobre você, pessoas que têm domínio sobre suas funções, principalmente no trabalho, no governo, calma, calma, mantenha a sua tranquilidade, porque você pode agravar o dano. Então, essa é a primeira dica que ele vai te dar. A segunda é que ele vai dizer o seguinte, que ele já viu erros cometidos pelos que governam. Pessoas sendo prejudicadas por governantes. E ele vai dizer que esse erro não ficará impune, porque quem cava o seu poço cairá nele. Quem derruba o muro será mordido pela cobra. Quem espalha pedra será cortado. O que ele está falando? Olha, Deus está vendo. Não é porque você sofreu o efeito da maldade de alguém que obrigatoriamente ficará impune. Não vai. E ele já disse, ele vai além. Ele vai dizer o seguinte, que ele já viu. Ele já viu o rico ser subordinado ao tolo. Ele já viu quem tem estar abaixo de quem não tem. Mais uma vez, Salomão está dizendo que debaixo do sol, nem todas as situações que a gente entende por padrão serão aceitáveis. É por isso, meu irmão, que a sua esperança é se apegar em Deus. Porque se você for tentar encontrar lógica na maioria das coisas, tem coisa que não faz sentido. Você vai pirar na batatinha. Você vai cair do cavalo. E ele vai dizer, olha, não abandone o seu posto, porque isso evita grandes erros. Aí ele vai dizer que ele já viu erros cometidos por pessoas debaixo do sol. Pessoas que estão em lugar de destaque sem merecer. Pessoas que estão aparecendo demais. e outros que deveriam aparecer, porque trabalham mais e não aparecem. São equívocos de hierarquia. Muitas vezes o cara é um mau trabalhador e outro é um vagabundo. Mas o vagabundo acaba levando o louro, os méritos do trabalho. E o trabalhador é ignorado. Tudo isso Salomão está falando. E ele está falando que isso aí, meu irmão, fica de boa, porque quem cava um poço cairá nele. Quem derruba muro será picado por cobra. Quem arranca pedras com ela se ferirá. E ele vai dizer, olha, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O que ele está falando? Se pessoas querem fazer um trabalho e não estão preparados para isso, vai ter que suar a camisa. Deus não vai facilitar. Deus não vai compactuar com cartas marcadas. Aí você diz, mas pastor, eu não estou vendo dessa forma. E você é Deus? E quem sabe o que tem que acontecer? Quem é que tem autoridade para fazer, para mandar, para acontecer? É você ou é Deus? Então, ele vai dizer o seguinte, se a cobra morder antes de ser encantada, por que você virar um encantador? Então, o que ele está querendo dizer? Não se precipite com o que está acontecendo. Algumas vezes Deus dá corda. Deus permite homens estarem em lugares indevidos para simplesmente aprenderem que lugares de honra não é para moleque, não. lugares de governo, não é para imaturos, não. E muitas vezes Deus permite crianças sentarem no trono só para ensinar àqueles que julgam que ele tem domínio, mas nada passa impune. Vamos lá para o terceiro bloco. O desprezo da loucura. Do 12 ao 15. Fala assim, as palavras do sábio lhe trazem benefício, mas os lábios do insensato, no início, as suas palavras são mera tolice, mas no final, loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Verso 15. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Então, aqui, Salomão está falando com a gente primeiro sobre quem eu vou ouvir. Conversas tolas nascem de formas despretensiosas, conversas jogadas de canto, é uma fofoquinha aqui, é um comentário maldosinho ali, é uma conversa aparentemente segura de uma falsa preocupação, mas é uma falsa preocupação com a essência de fofoca, com a essência de calúnia, difamação. E aí, o que Salomão está falando? Que o tolo é assim que ele ganha território. Ele fala, ele se pronuncia, ele libera palavras tóxicas que, ao ouvir inicialmente, é uma bobageira, é uma coisinha inocente, mas toda palavra do tolo destrói e termina, começa com a tolice e termina com loucura perversa. E aí ele vai dizer que essa loucura perversa, ela destrói, porque ela não tem limite. Então, assim, não dá para projetar o que vai acontecer depois. E é interessante perceber que pessoas que caem, veem suas vidas sendo destruídas, seu patrimônio sendo destruído, sua vida emocional sendo destruída, muito dessas destruições começaram de conversas sutis, tranquilas, que colocaram uma desconfiança em você, que colocaram uma dúvida em você, que trouxeram uma insegurança. Você estava super bem, você estava super bacana e, de repente, esse encapetado soltou uma conversa atravessada, até mesmo no meio de uma risada, no meio de uma ironia. Isso cravou em você. E aí ele vai dizer o seguinte, quando você fica ouvindo essas pessoas, o controle da tua vida não está na tua mão, porque você não sabe o que virá depois. Isso é muito sério. Então, o trabalho do tolo também é pesado. A vida diz que ele é... drena tanto a energia dele falar da vida dos outros, drena tanto a energia dele cuidar da vida dos outros, que ele nem sabe achar o rumo de casa. Isso faz uma alusão também a que todo fofoqueiro tem problema de família. Pode ter certeza. todo fofoqueiro tem uma família desajustada. Pode olhar. Filho torto, casamento torto. Por quê? Porque ele não cuida dele. Ele só cuida do casamento do outro, do filho do outro, do marido do outro. E aí vai. Último bloco do versículo 16 ao 20. Eu vou dar o nome de conselhos. Vamos lá. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça o telhado se enverga por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre mas isso tudo se paga com o dinheiro nem em pensamento insulte o rei nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disse. Conselhos preciosíssimos aqui. O primeiro deles é que a inexperiência e a celebração a festa fora de hora podem destruir um governo e um reino. lugares de governo não são para amadores lugares de governo não são para crianças e o que é esse banquete logo cedo? Eu ainda não vivi não produzi eu ainda não plantei eu ainda não colhi e eu já estou interessado em que? Celebrar esse é o mundo pessoas que não tem destino para suas vidas não se estabeleceram na carreira não se estabeleceram na vida emocional não se estabeleceram na vida ministerial não se estabeleceram nos negócios mas vivem uma constante festa. Sim, Salomão disse para a gente aproveitar a vida comendo, bebendo agora se embriagar pela manhã isso é terrível então feliz é a terra cujo rei é de origem nobre esse nobre aqui não está falando de dinheiro só está falando de ter uma consciência do papel que ele vai ocupar dos protocolos que uma liderança exige se eu quero ser pai eu tenho que saber o que é ser pai se eu quero ser pastor eu tenho que saber o que é ser pastor não é ah, é bonitinho ter um filho não, não é bonitinho não é muita responsabilidade ah, eu quero ser um cara rico você sabe o que é administrar funcionário você sabe o que é administrar contas você sabe que você vai ter outras preocupações então o nobre cujo os líderes comem no devido tempo para se recuperar as forças e não se embriagar eu estava vendo né ano passado morreu a rainha Elizabeth e o Charles se tornou rei né o rei do reino unido esse moleque foi preparado esse cara foi preparado desde que nasceu para aquele ambiente aí se você ah pastor moleza o cara é rico o cara vive cheio de segurança moleza coisa nenhuma deve ser uma chatice cara o cara é vigiado 24 horas o cara é observado 24 horas ele tem protocolo ele não vive a Inglaterra faz a agenda dele é reunião o tempo todo né é se esse cara não é preparado com uma cabeça de que ele tem uma missão de ser rei ele não aguenta né é que nós temos o hábito de ver tudo como fácil a gente tem o hábito de tudo é fácil né todo sucesso é tranquilo é tranquilo porque você só vê a carcaça você só vê o que está por fora você não sabe a essência você não sabe o preço que se paga e é isso que ele está falando né comer no devido tempo guardar força tem hora que não é para eu celebrar não tem hora que é para eu ficar recluso raciocinar pensar algumas vezes vamos para o shopping não não estou bem preciso pensar na vida eu tenho conta para pagar cuidado com as distrações tá e aí ele vai dizer ó que por causa da preguiça tem goteira na sua casa aí o telhado está vazando a bíblia chama que a casa do preguiçoso tem goteira a bíblia está falando que a casa do indolente tem goteira e do preguiçoso o telhado enverga tá amarrado hein o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre mas isso tudo se paga com o dinheiro o que ele está falando não é o vinho não é o banquete porque isso aí você pode comprar e nem sempre você vai ter dinheiro alegria não pode vir disso não e aí ele fecha dando um conselho valioso produção olha aqui nem em pensamento insulte o rei não fale mal das pessoas nem em pensamento por que? porque eles vão ficar sabendo a bíblia fala que tem seres alados que vão divulgar o que você disse o que são esses seres alados? anjos e demônios você está lá no teu quarto dizendo ai que saco pastor Diego ficar pedindo like o tempo todo enche minha paciência o tempo todo aqui falando like, 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 like né e aí você vai cair do cavalo por que você vai cair do cavalo? porque eu vou ficar sabendo é isso que a bíblia está falando não fale mal porque você vai sofrer eles vão divulgar o que você disser então honre a sua liderança honre as pessoas que estão perto de você certo produção? fechamos então o capítulo 10 nessa sexta-feira eu quero orar por você lemos todos os versículos eu espero que você esteja bem a gente vai clamar o sangue de Jesus agora pai eu quero orar por cada uma dessas pessoas quero orar pela tua presença nós estamos ó pai lutando para sermos pessoas melhores para termos um coração como o que Salomão nos ensina meu pai que a sabedoria nos dê vantagens em relação aos desfavores da vida que a sabedoria mesmo não sendo celebrada por muitos mas que ela esteja no nosso coração na nossa mente que a gente possa Senhor entender que nem sempre a vida será justa nem sempre a vida será honesta mas isso não significa que a vida é injusta que a vida é desonesta mas que o Senhor cuida de nós eu intercedo pai nessa maratona que estamos eclesiastes traz-nos essa razão não é uma questão de ter melancolia meu pai mas é uma razão e uma questão de estarmos em pé servindo o teu nome adorando o teu nome declarando a tua beleza e a tua santidade o Senhor é fiel o Senhor é maravilhoso o Senhor é um bom pai o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro o Senhor é um pai tão poderoso tão maravilhoso tão fiel que em ti encontramos abrigo proteção e vida não é ninguém como o Senhor não é ninguém que se compare a ti meu pai o Senhor é lindo e eu te exalto e a ti rendo louvor honra e glória para a glória de Jesus eu te exalto pai visita a vida dos meus irmãos enquanto eu oro aqui Senhor a tua presença se manifeste a tua unção se manifeste e que a tua glória e a tua graça esteja sobre a vida deles em nome de Jesus amém e graças a Deus que o Senhor que o Senhor te abençoe continue firme tenha um final de semana de milagre te espero domingo 10 da manhã e 18 horas já cheguei em Israel já cheguei em Israel já estou em São Paulo então domingo eu te espero lá na Lírio prego às 10 e prego às 18 horas para um domingão poderoso na casa de Deus olha que eu estou cheio de óleo de Israel aqui vou até pregar em hebraico domingo certo produção te espero beijo te amo tchau